Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à sala da Estratégia Digitais. Eu sou o Gabriel, estou aqui com o Danilo. E hoje a gente vai falar de uma técnica não tão explorada, que subverte um pouco a metodologia do inbound. Quando a gente começa a falar de inbound, a primeira coisa que é citada sempre, até porque é o começo da Estratégia de Inbound, é a criação da sua barra persona, aquele avatar, aquela personificação de um possível comprador, da possível pessoa que você alcança ou deseja alcançar. E aí a gente vai destrinchando o conceito. Mas, aqui na NTP a gente está desenvolvendo uma estratégia um pouco diferente para chegar na barra persona. A gente parte a partir da empresa, de nós, do produto que a gente tem, das dores que a gente consegue curar, para criar esse avatar e aí sim determinar o público que a gente vai trabalhar. Como que funciona esse processo, Danilo? Explica um pouquinho para a gente. Tem um pouquinho cuidado, porque quando a gente começa a colocar a nossa empresa e o nosso produto no meio, parece uma coisa um pouquinho egóica, bastante egóica. Ok, ok. E aí a gente tem essa coisa do, né, do, quando você faz o marketing tem que ser client-oriented, client-centered e tudo isso. No entanto, eu acho que tem uma diferença, no entanto, tem outro efeito colateral que a gente falou, acho, em outro vídeo, sobre design thinking, para focar todo o cliente. E eu acho que tem, entre os vários efeitos colaterais que tem, um deles é o fato de fazer, ter uma tendência de fazer um trabalho um pouquinho reativo, porque eu quero fazer o que o cliente está me pedindo, então, focando nisso, vou entregar uma funcionalidade, mesmo que não seja perfeita. Eu acho que essa coisa de focar no cliente, no processo, digamos, de criação de várias pessoas, ele depende também da vida da empresa. Então, volto a falar, quando a gente fala de empresa ou de produto, não é necessariamente uma questão egóica, mas uma questão de, querendo ou não, é isso que a gente tem, né? Então, não adianta eu falar que eu vou fazer a melhor pizza do mundo para você, sendo que eu nunca fiz pizza na vida. É, a gente salgadinha, né? Exatamente. Então, isso aqui é muito... E aí, ter essa questão também, acho que eu vou até puxar esse gancho, porque hoje em dia tem muita essa questão, essa venda de sonho. Você pode fazer um negócio sem saber nada, pode criar isso sem saber nada, vai fazer a forma... Sonho do Zé, o de dentro da sua casa. Exatamente, eu claramente não acredito nisso, eu acho que qualquer profissional pragmático que tem um pouquinho de experiência e também um pouquinho de ética não tem como acreditar nisso, mas o meu ponto é, se você partir, então, vamos fazer dois extremos, o cara que está começando agora, certo? E o cara que representa uma empresa que já tem 20 anos ou 10 anos de vida de mercado, né? Dois extremos, né? Com todas as nuances que tem no meio. O que acontece? O cara que já tem 10 anos de mercado, por exemplo, para ele faz sentido fazer um trabalho focado na persona e começar assim. Por quê? Porque ele já sabe, ele já tem uma experiência, uma cultura de empresa, um know-how, e ele já... Eu estou falando ele como uma empresa, ele está na empresa, um know-how do que funciona e do que não funciona, digamos que tem a identidade. Também outra coisa, abrindo parênteses, eu, por exemplo, sou contrário na criação, talvez a gente faça outro vídeo sobre isso, eu sou contrário na criação de identidade visual, por exemplo, como o primeiro passo de uma empresa que está começando do zero, porque a identidade visual, ela representa uma identidade, que nesse momento você ainda não tem. Então, quando você está falando com uma empresa de 10 anos de vida, ela já tem, querendo ou não, uma identidade, um percurso de identidade, de identidade que ela vai se criando, mesmo sem ter tido, digamos, um processo estratégico, formal, bonitinho, ortodoxo, mas a cultura da empresa tem 10 anos de vida. Então, eu não posso falar, pô, eu já tenho uma ideia do meu by-persona, então, tanto é que quando você fala para as pessoas, os donos ou diretor de empresa, todos eles falam, eu já tenho. Então, o que falta com eles, na verdade, um processo estruturado para, digamos, validar o que eles já têm na cabeça. Às vezes, os dois, pô, a gente nunca fez, mas para mim está claro. E, às vezes, você fala com os dois sócios, eles têm uma opinião diferente. Às vezes, até a discrepância, por exemplo, do nível de diretoria, gerencial e operacional mesmo. Exatamente, mas, querendo ou não, todo mundo tem algum ponto em comum. Então, o que precisa lá é estruturar esse processo, que é uma coisa, você pode fazer uma coisa do by-persona. Agora, já quando você fala para empresas que estejam começando, têm menos anos de vida ou queiram dar um pivô nessa questão, quando você focar muito no by-persona, só começar, pô, eu quero atender esse cliente, eu acho que tem um risco de entrar muito no teórico, né? Aquela coisa, eu quero fazer pizza, a melhor pizza de... Eu quero atender, sei lá, fazer um restaurante para atender os mesmos clientes do fazando, só que eu nunca cozinhei. Então, alguém vai te falar, bom, cara, tem que começar a aprender, fazer curso, só que não é só isso. Você precisa de uma experiência, precisa de um network para chegar a se especializar naquele nível. Então, João, vamos fazer o contrário, né? Quando a gente está começando, eu vou pegar até um gancho de um livro do... como é que chama? Um professor que eu tive lá na FGV, chama Newton Campos, que é um livro que fala, que chama The Myth of the Idea, The Upside Down Startup Process. Ele fala que para criar uma empresa, ao invés de pensar a partir das ideias e depois tentar procurar os recursos, faz o contrário. Pega os recursos que você tem e constrói, cria uma ideia a partir do que você tem. Isso leva para o seu negócio mais viável. Então, quando a gente está... Você agiliza o processo, né? Você não tem capital. Exatamente. Mas você já sabe, os seus recursos não são só financeiros, são materiais, materiais do seu conhecimento, as suas conexões, a sua experiência, enfim. Então, quando a gente está nessa, ou de querer pivotar, eu acho que antes, digamos que a gente pode chegar a entender o nosso baia-persona de forma debutiva, não indutiva. Ou seja, ao invés de fazer isso, aquilo, aquilo, eu pego o que eu tenho. Eu sei que eu sei fazer isso, eu sei fazer consultoria de marketing digital, eu quero, eu gosto de fazer isso. A partir disso, eu penso o quê? Que dor que esse meu produto, esse meu serviço cura? Porque aí já, pô, eu sei, porque eu já sei o que estou fazendo. Então, eu sei o que ele vai curar. E aí já começa a se afastar um pouquinho do eu sou melhor do que os outros, atendimento, aquela coisa bem geralzona. Então, eu curo esse tipo de problema. Então, depois eu penso, pô, quem é que tem esse tipo de problema? Então, é assim que eu consigo definir o meu baia-persona, tá? Que, na verdade, se não me engano, eu errei. Eu falei de forma debutiva, mas na verdade é de forma indutiva, porque você parte da causa para chegar no efeito. A forma indutiva é o contrário, do efeito você vai recuadrar para gerar a causa, né? Então, indutiva. Eu tenho esse produto, esse produto resolve qual problema, e quem que tem esse problema? Aí você define baia-persona. Isso é interessante, porque a gente fazendo esse exercício, você vai ver que, às vezes, você pode ter baia-persona, o meio do baia-persona, às vezes, com as mesmas características, até em ECP diferente, porque o ECP, o seu cliente ideal, vem depois. Lembrando que o baia-persona é a pessoa, digamos, o tomador de sítio, o influenciador dentro da empresa, e o ECP, o ILE, a cliente profile, é a empresa. Então, são duas coisas diferentes. Uma, que apresenta a equidade do seu cliente, e outra, a pessoa com quem você conversa. Mas aí você pode ter... Resolvendo esses problemas, você pode chegar a ter o mesmo baia-persona, talvez em dois ECP diferentes. Então, isso pode te levar até a ter funinos diferentes. Então, essa aqui, digamos, é um pouquinho o processo reverso, se a gente considerar o padrão de mercado, porque no padrão de mercado, qualquer coisa, qualquer curso, qualquer vídeo que você ver no YouTube, vai falar, a primeira coisa é definir o seu target, o seu cliente. Eu falo, sim, é importante, mas qual é o processo para definir o seu cliente? Se você não tiver um processo para definir o seu cliente, a sua definição vai ser puro achismo, vai ser puramente teórica, vai te frustrar, porque a gente sonha, a gente vem num mundo de sonho e vento e fácil. Então, essa aqui é mais ou menos uma indicação do que a gente está tentando fazer aqui. Beleza? É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.